E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry Shark, o Word, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, tá aí galera, começamos bonito, 20 geminha aqui pra nós aqui, vamos coletar essa brincadeira aí, e vamos partir pra gameplay aqui galera, é o seguinte, vocês pediram e eu acho que eu vou atender vocês cara, na moral eu acho que eu vou atender vocês, deixa eu passar aqui, vamos ver a galera que me doou gemas, vamos aceitar aqui mais 20 gemas aqui, mais 5 gemas aí, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui a ideia que eu tive junto com vocês aí, muitos me pediram, 132 gemas, muito obrigado aí galera, nem vi, nem vi é o seguinte, olha o que que eu vou fazer, vou voltar aqui galera, Eu vou jogar hoje, a gameplay de hoje vai ser com o primeiro tubarão, aonde tudo começou, aonde tudo começou galera, olha aí ó, tubarão galha preta, onde tudo começou, vamos zoar o plantão, beleza? Ele tá full, vamos botar, usar ele aqui, beleza? Cadê? O mascotinho, opa, tudo com desconto aí ó, galera, tudo com desconto, tudo com desconto, galera é o seguinte, vou comprar o Trevor, vamos lá, vamos comprar o Trevor, a galera falou que o bichinho é sinistro, é a tartaruga lagarto, Detona minas nas proximidades, devora pelo mascote, vamos lá, vamos lá, não vou ler essa parada aqui não, vamos com tudo, já equipei ele, o bichinho é do tamanho do nosso tubarão, beleza? O megalodonte tem que ter aqui, e olha lá, tem que tirar, não vou tirar não, não vou tirar não, eu só posso equipar um, é isso? Que isso? Só posso equipar um, tô roubando a gente galera, melhorar não, melhorar não, equipar, vamos deixar o bichinho insano aqui ó, vamos equipar galera, aí, a melhor gameplay vai ser essa daqui cara, vai ser essa daqui, vamos lá, olha o que que eu vou fazer, eu vou colocar o mascote gigante galera, mascote gigante, beleza? Beleza? Vai ficar irado, mascote gigante, vamos lá, vamos botar uma paradinha aqui, maneiro, vamos ver uma paradinha que a gente já tem aqui né galera, vamos ver aqui ó, junto com vocês aqui, vamos equipar essa jaqueta aqui, beleza? Vamos equipar o que aqui ó, vamos equipar esse porrete aqui ó, esse é perda de vida, beleza? Vamos só, a gente tenta a vida né, pra gente poder fazer uma gameplayzinha maneirinha aí, junto aí, geral se divertir, geral zoar, 12 de vida e 5, vamos botar o colete do, mas caveira, beleza? Vamos lá, vamos lá galera, que a gameplay hoje vai ser insana, tô pensando em ir pro mar gelado, vou no mar gelado galera, ouro não, cadê essa parada aqui ó, vamos ver, 8, isso aqui, isso aqui mesmo ó, vamos deixar o chacudão lá, vamos lá galera, vamos escolher o oceano aqui, cadê o oceano gelado? Vou no gelado, tem essa paradinha aí, que essa parada é o que? Tem a gravata borboleta aí, vamos lá galera, vamos com tudo, vamos invadir aqui, mas eu quero pedir o like de vocês, compartilha o like de vocês aí, que vai ficar insana, essa gameplay aqui vai ser top cara, vai ser top, vamos com tudo lá, vamos voltar no tempo onde tudo começou, onde começou o canal, primeiro videozinho, sofrência lá, vamos lá galera, caraca moleque, olha isso! Ele é muito pequeno, Alano! Que que é isso, que porcaria essa, não come nada! O Turbinho de... que meu Deus do céu cara, será que ele consegue invadir o Turbinho dele, o Turbinho dele, iiii uh moleque, vai longe hein! Cara, nem destrói o gelinho ali, que que é isso cara, não pega nada, e o Trebo não deixa não cara, tem... Caraca, galera Eu vejo o sofrimento de vocês, hein Agora eu tô vendo o sofrimento de vocês aí Que tá começando agora Mas, cara Eu jogo isso daqui há muito tempo E dá pra você brincar bonito, hein, galera Febrezinha de ouro Show, febre de ouro, beleza Ele é lento, né, galera Ele não vai rápido, não tem jeito O Trevor vai e arrebenta tudo Então, galera, vamos fazer o seguinte Vamos tentar pegar a letra aqui Tem a letra N ali Tem um baú ali Tem as paradas lá, ó Lá tá perigosa, lá tá perigosa Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar primeiro deixar ele gigante, valeu, galera? Vamos tentar deixar ele gigante Tomara que não tenha parada lá, ó Não tem letra lá no final Vamos passar por aqui Vamos voltar aqui, galera Vamos por tudo aí O Trevor pega a porra toda Esse Trevorzinho é Moleque O bichinho é carne de pescoço A letrinha aqui, ó Show Olha o tamanho da letra, cara Meu Deus do céu Ih, se cai na bomba aqui Já era Não, a gente tem que ir por ali, galera Tem que ir por ali, ó Ah, ele destruiu a bomba, viu? Que top, hein, galera? Que top, hein? Rapaz, esse Trevor aí é carne de pescoço Isso aí Show Tem que destruir mesmo Olha aí os dois juntos Olha os dois juntos Ha, 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 moleque Que que é isso? O começo de uma nova era Ih, eu vou ter que ir por cima, né, galera? Que eu não quebro ali Não tem jeito Deu aí uma mordidona na gente Beleza Morreu Morremos aqui, galera Uma mordida do puto Matou a gente Vamos lá, vamos lá Vamos gemar essa parada aqui Vamos com tudo, galera Vamos com tudo Vamos por cima aqui, ó Que aqui a gente voa Ih, não vai não Será que vai? Ih, não vai não, galera Como é que a gente vai passar pra lá Deu ruim Não dá Vamos ter que brincar aqui, galera Não vai dar pra pegar as letras, não Nem com essa paradinha a gente consegue Ih, moleque Vamos lá Vamos zoar Vamos zoar o plantão aqui Beleza Vamos brincar aqui Que a parada aqui Pega a porra toda Show de bola Trevinho Trevinho É sinistro Ha, ha, ha Olha isso Dezoito de ponto, galera É o sofrimento de vocês Eu vejo, eu vejo, eu vejo Mas não desiste Não desiste que Uma hora dá bom, galera Uma hora dá bom Não desiste Isso aí Vamos pegar tudo aqui, galera Vamos fazer uma pontuação aqui Top aqui E vamos lá Vamos com tudo Diz aí Vocês que tá começando agora Quem tá com esse tubarãozinho aí Diz aí Deixa no comentário aí Vamos que vamos, galera E você que vai Instalar o jogo, rapaz Vai bicar, mãe Vai, porra Olha lá Que safado, mané Pega ele, Trevo Defende a gente aí Porque o cara tá Ih, sobe, sobe Boa, boa Tem uma paradinha ali, ó Olha isso Não vi ele passando ali, não É uma parada estranha, hein, galera Olha isso Pegou no cucurucu No cucurucu Atira nele Atira Show Bele Ai, ai Com a febre de ouro Eu passo pra lá Macalê Pra arrumar febre de ouro Dá, não Não vai dar pra arrumar febre de ouro Não, muito difícil Tô tomando Esses peixinhos aí Pega ele Esses peixinhos É terrível, cara Terrível Baleião Baleião Sapecando a gente Baleião Sapecando a gente Que isso O Trevo não pega ele, não Beleza Rebenta Rebenta o baleião Rebenta o baleião Não Desce aqui Rapaz Até que tão indo bem, galera Tô indo bem, ó Três minutos aí Tô indo bem Show Vamos lá Vamos com tudo Rapaz Pelo menos eu consegui ficar vivo Dez minutos Eu vou ficar feliz demais, hein, galera Ficar feliz demais Tá certo Gastei geninha ali Mas tem que gastar mesmo Se não Como é que fica? Olha isso, ó Olha isso Tô com a letrinha aqui Beleza Vamos lá Pega a porra toda aqui, ó Deitona ele Deitona ele E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos descer aqui A pessoa A gente encontra o megalodonte Aí eu vou ter que colocar, né, galera Vou ter que colocar Aqui Verso, né Vou ter que colocar o versus Pô, muito top Destroyer Bomba, cara Aí Muito massa Eu não tinha ele ainda Como é que pode eu não ter ele ainda, hein, galera Esse tempo todo jogando Explica aí que macumba é essa, cara Não posso Olha essa baleinha aqui A gente pega Pega nada A gente pega nada, né, aqui Pega a letrinha ali Show Pegou um montão agora, hein, galera Show Beleza Vamos lá Vamos descer aqui Um cardumizinho aqui, ó Ih, tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso 55 de ponto Beleza Desce aí Baúzinho ali, galera Baúzinho Fechou o plantão Uh, moleque Explode 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 essa rebomba aí pra gente Febre de ouro Beleza Pô, pô Pega ali, ó Desce Caraca Coçando aqui Pega esses peixes aqui Ih, a gente pega esses peixes aqui, galera Aí sim Pega esses peixes aí Fechou Contra correntiza não dá, né, galera Contra correntiza não dá Vamos lá Vamos lá Vamos por tudo Mega febre, galera Mega febre Que que é isso, ó Não dá Nem na mega febre a gente consegue destruir essa parada aí Caraca, ele é muito lento, cara Olha isso Não vai nem com essa braba Vamos lá Vamos lá Vamos pegar essas paradinhas Peguei nada na mega febre, cara Nada mesmo O oceano fica gigante pra ele Gigante mesmo O baleão aí querendo pegar a gente A bomba também Ele explode Cara, muito top mesmo Ajuda demais Beleza, pá O problema é que ela é mega febre, né Será que a gente consegue Com ele se ele explodir Aquela rebombona, né Tem essa parada também Deixa no comentário aí, galera Qual tubarão que vocês acham melhor? Comeu a gente ali O tubarão branco, hein O mascote O Trevor Ou o megalodonte Filhote de megalodonte Deixa aí no comentário aí Beleza? Deixa aí que a gente Vê aí qual é o melhor dos dois Pena que não dá pra equipar os dois, né Galera Pega ele Aí, pega esse etário Ih, rapaz Peguei não Fugiu Agora é tudo nosso Tudo nosso Vamos lá Vamos passar por aqui Tô indo bem, hein, galera Tô indo bem, hein Show Show de bola Gameplayzinha top De leve De leve Pra gente poder Voltar no tempo, né, galera Olha isso Recordar é viver Vai Eu tô pensando em botar esse título aí, hein, galera Recordar é viver O começo O começo O começo de tudo, né, galera Aí, rapaz Olha isso Que que é isso, moleque Uh Quase passei na bomba Quase passei na bomba Boa, boa Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo Que isso E tamo indo bem Tamo vivendo aí Mó tempão aí, ó Aqui é bom Cai na bomba Dei mole Vamos lá Vamos cadê No navio Ih, explode ela Explode Pega ali Pega tudo Explode Explode Ih, moleque Aqui é carne de pescoço Malandro Aqui é trevo Vamos lá Show de bola Pô, gostei, hein, galera Gostei demais Ih, ela tá clicando na gente Pega esse otário Pega esse otário Nem acertar a gente Eles tão conseguindo, galera Viu Ih, ela joga no mascote também Sabia disso, não Pega aí Pega, pega, pega Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Ai, caí ali Pega, pega essa espada toda aí Ah, morri, galera Morri Vou parar a gameplay Hoje por aqui Deixa no comentário Se vocês querem o gameplay Que eu venho atrasando Todos os tubarões Pelo menos uma vezinha Valeu Pelo menos uma vez Na semana Se vocês querem que eu traga um tubarão Hoje eu trouxe o primeiro tubarão Depois eu trago o segundo Beleza Deixa no comentário aí Se inscreve no canal Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí Tchau.